Boa noite. Bom, pessoal, o que eu tenho para apresentar aqui para vocês ainda é uma proposta do meu trabalho de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, orientação da professora Doutora Carla Silva. Essa certa ação está prevista para apresentar em próximo ano. A gente já está começando a trabalhar, então, no desenvolvimento desse trabalho. Então, nós não vamos ter aqui resultados do trabalho. Aqui tem uma proposta que eu trouxe para compartilhar com vocês. Ok? Bom, construir sistemas computacionais flexíveis, adaptáveis, imperativos e fáceis de usar é considerado essencial quando se deseja satisfazer a necessidade dos usuários do software. Certo? Sistemas adaptativos são aqueles sistemas que se adaptam à necessidade dos usuários do software. E isso é uma tarefa que não é uma tarefa trivial, certo? É uma tarefa muito importante. Então, a gente pensou em trabalhar nesse tema devido a não ser tão fácil construir sistemas desse jeito, mas é uma coisa muito importante, muito interessante. Principalmente nos dizem hoje que a computação está em todos os lugares. A gente está aqui, mas você tem tablet, você tem celular, você tem tudo. E os sistemas, eles têm que estar acessíveis também, para que você possa utilizá-los em qualquer lugar. Ok? Vou só mudar um pouquinho aqui a minha estratégia aqui. Ok? Ok. 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 O que é que os usuários desejam um sistema, né? O sistema deve ser capaz de oferecer serviços mais adaptáveis às necessidades do usuário. Ele não precisa ter um grande esforço para realizar o serviço que ele pertence, nos casos informações que ele necessita. Então, o mínimo de esforço possível na busca das informações é o que o usuário deseja. Isso é um desafio para quem desenvolveu os sistemas, né? Outra coisa, o serviço tem que ser de grande relevância. Não adianta você fazer um software, um sistema e ele ser todo bonitinho, ter uma boa interface, certo? Mas eu não tenho nenhuma relevância para quem vai utilizar. Ok? É nesse sentido que a gente está buscando a nossa proposta. Bom, Vieira traz esses dois desafios aí, que é o que me motiva em busca de realizar esse trabalho, certo? Criar sistemas mais adaptáveis, capaz de oferecer aos usuários as informações e os serviços relevantes à sua necessidade no tempo desejado. Não adianta você também ter um sistema que ele tenha as informações relevantes, mas que o cara, quando for buscar a informação dele, ele não tem um tempo de resposta também que atenda à necessidade do usuário. Imagine que você tem a informação nesse momento, você aperta com a técnica de buscar a informação e essa informação ou não está disponível ou demora a ser visualizada. Então, é também um grande desafio dentro de desenvolvimento de sistemas, né? Reduzir a necessidade do usuário e interagir explicitamente com sistemas para alcançar os resultados esperados. Com a tecnologia que nós temos hoje, em muitas situações, não há necessidade dessa interação ser explícita. O próprio sistema, ele tem condição de identificar a necessidade do usuário. Esse é um grande desafio. Não ser tão explícita essa interação. No momento em que o usuário deseja essa informação, o sistema está pronto para oferecer essa informação, não somente da maneira tradicional, como usar o teclado, usar o mouse, mas de outras maneiras de perceber a necessidade do sistema. Isso são dois desafios aí que a literatura nos aposentais. O estudo do contexto e sua influência na palavra de decisões tem sido o foco de uma série de estudos e pesquisas. Ou seja, tem muita gente estudando isso. Tem muita gente pesquisando isso. Daí também a motivação da gente buscar trabalhar nesse tema. Entender quais os elementos do contexto que influenciam na decisão de satisfazer ou não o requisito é uma importância interessante no ano da Engenharia de Requisitos. Então, a Engenharia de Requisitos é aquela que lida com levantar as reais necessidades do usuário. O que é que o usuário, o que é que o sistema deve fornecer, tanto em termos de funcionalidade como de usabilidade, uma interface amigável, fácil aprendizado para o usuário. Então, a Engenharia de Requisitos se preocupa com isso. Então, é muito importante entender o que é, que elementos do contexto. A gente vai entender um pouquinho quando a gente fala em contexto aqui, o que é que são esses elementos do contexto, o que é o contexto de uma aplicação. Para atingir esse entendimento, existe necessidade de definir com precisão os elementos do contexto que realmente influenciam os stakeholders durante a licitação. O que são os stakeholders? Os stakeholders são todas aquelas pessoas que são atingidas direto e diretamente pelo sistema. Então, é necessário que, ao desenvolver um sistema, a gente tenha entendimento de quais são os elementos contextuais que vão influenciar, que vão ser importantes, que vão ser relevantes no desenvolvimento dessa aplicação para que ela tenha as reais necessidades de todos os seres que estão envolvidos na utilização desse sistema. Então, a gente acredita que o processo que apoia os desenvolvedores de sorte na descoberta de contexto durante a licitação de requisitos seria uma coisa muito importante. A licitação de requisitos é justamente aquela fase onde a gente levanta as reais necessidades do usuário. Então, descobrir o que é, que contexto, que elementos dentro do contexto vai influenciar na busca de um sistema que realmente, até na necessidade do usuário, a gente acredita ser muito importante. Daí, a necessidade de se trabalhar esse assunto. Bom, mas se falando tanto em contexto, o que é que vem a ser o contexto? O contexto é qualquer informação que caracteriza a situação de uma entidade, pessoa, lugar, objeto, considerada relevante para a interação entre uma pessoa e uma aplicação. Então, o contexto, na realidade, é tudo, tudo o que nos serve. Se eu estou usando uma aplicação de agora, objetos, pessoas, no nosso ambiente, de modo geral, é o contexto da nossa aplicação. Então, quando for desenvolver uma aplicação, eu tenho que pensar. Onde é que essa aplicação vai ser utilizada? Em que situações o usuário pode utilizar essa aplicação? Então, o contexto engloba tudo isso. Não é só o usuário em si, mas tudo o que o rodeia, objetos, o ambiente, de um modo geral. Qualquer dado, informação ou conhecimento que vai permitir caracterizar uma entidade dentro de um domínio é o que a gente chama de elemento contextual. Então, a gente precisa conhecer esses elementos contextuais. A gente precisa definir, no momento de elicitar esses requisitos em aplicação, é necessário que a gente tenha um entendimento de quais são esses elementos contextuais que são importantes para a aplicação. E nós temos aqui, essas cinco, na realidade, são seis caracterizações dos elementos contextuais. Cinco W mais um H. O W está se referindo à inicial de cada uma dessas palavras em inglês. W. São informações relativas às pessoas. Ou seja, quem vai usar o sistema? Quem são essas pessoas? Qual é a característica dessas pessoas? Características físicas dessas pessoas? Qualquer característica relacionada às pessoas que vão utilizar o sistema, faz parte do contexto e deve ser devidamente analisada no momento de se estar levantando as necessidades dessa aplicação. O erro é a informação sobre localização. Como esse sistema vai ser utilizado? Em que ambiente? Vai ser em um ambiente estático? Vai ser em um local fechado? Ele vai usar esse sistema no momento que ele está dirigindo? No momento que ele está praticando esporte? Então, em que local, em que ambiente ele vai utilizar esse sistema? Então, é muito importante. As informações temporais. Quando ele vai usar o sistema? Em que momento? Então, é um contexto também importante. Para ser discutido e ser analisado no momento de se buscar essas informações, esses elementos contextuais. Watt. São informações sobre atividade sendo desenvolvida pelo usuário. O que ele está fazendo no momento que ele vai utilizar a aplicação? Ele está aqui no auditório, eu vi uma palestra. Ele está jogando, ele está em sala de aula, o que é que ele está fazendo no momento que ele vai necessitar de usar essa aplicação? Isso também está dentro do contexto. É um elemento contextual. Why? Por que ele vai usar? Sendo que essa é uma questão muito difícil de você capturar no momento que ele está sendo requisito. É muito difícil porque é muito subjetivo. Por que é que fulano e tal vai desejar usar essa aplicação no momento que ele está assistindo a aula? Ou no momento de lazer, ou no momento que ele está trabalhando? O porquê da aplicação é um pouco complicado, mas há necessidade e preocupação nesse sentido. E o 1H é o all, né? Defina a forma como os elementos de contexto serão coletados. De que forma nós vamos capturar cada um desses elementos de contexto? Quem, onde, quando, de que forma eu vou saber? Então, como é que eu vou capturar isso? O onde, por exemplo, é um exemplo bem espaço, bem simples. Se eu precisar saber da localização da pessoa, a gente pode capturar isso através de GPS, não é verdade? Então, o ponto é justamente isso, é a forma como é que a gente vai capturar esse elemento do contexto. Enfim, o contexto vai ajudar a facilitar a comunicação entre pessoas e entre pessoas e máquinas. vai ajudar a elevar a satisfação do usuário, vai tornar aplicações mais flexíveis, mais adaptáveis e mais unicáveis. Então, é muito importante, dentro do desenvolvimento da aplicação, você se preocupar com o contexto onde ela vai ser utilizada. Contexto onde essa aplicação vai estar inserida. Os sistemas sensíveis ao contexto, só para dar aqui uma situada, né, são sistemas que se adaptam a esse status dos usuários em circunstâncias diversas. Então, essas circunstâncias, que eu até já comentei aqui com vocês, né, é um sistema que eu vou utilizar em que circunstância, em que situação, como, onde eu vou usar isso, certo? Então, esses sistemas sensíveis ao contexto, eles se preocupam com essa situação, e quando eu vou identificar os contextos em que esses sistemas serão utilizados, eles serão operados, isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa trivial. Aí, está aí uma imagem aí que mostra, né, uma visão geral de uma aplicação tradicional, você tem aquela entrada, processamento e saída. Isso é uma aplicação tradicional. Uma aplicação que se preocupa com o contexto, né, ela é uma aplicação onde você vai ter uma entrada, que ela pode ser explícita ou não, ela pode ser também percebida, ela pode ser entendida, inferida pela máquina, certo? E a saída vai ser em forma de serviços, né, uma assistência, uma ajuda ao usuário, orientar ele a tomar uma decisão, né, melhorar a percepção do usuário, certo? Ou ele se adaptar, uma aplicação, ela pode ser utilizada no desktop, mas ela também pode ser utilizada no smartphone, no iPad, no tablet, e ela tem que ser uma aplicação que, independente do dispositivo, o usuário tem acesso à aplicação e tem acesso à informação que ele deseja. Bom, e a teoria da atividade, né, é uma estrutura filosófica e interdisciplinar para estudar diferentes formas de práticas humanas, de processos de desenvolvimento, tanto no nível individual como no nível social. É esse o contraponto que a gente quer fazer, que a gente quer descobrir contextos para desenvolver a aplicação, mas baseada nos modelos, né, da teoria da atividade. Por isso eu trouxe um pouquinho o que é que vem a ser essa teoria da atividade, pra gente entender um pouquinho o que é que é isso. Com a teoria desenvolvida a partir de conceitos de mediação, o propósito houve goles, onde entende-se por mediação, que toda a ação do sujeito, ela é orientada a um objeto, e ele tem uma ferramenta, um artefato, que vai mediar essa relação dele com o objeto em busca de um resultado. Essa teoria é fundamentada em princípios que adotam a atividade humana como elemento central, né, atividade do ser humano é o elemento central, certo? E dar uma análise, né, para a compreensão e descrição do contexto sociocultural dessa atividade. Os princípios utilizados são dentro dessa teoria. Primeiro, o princípio da mediação, eu vou, eu, acho que tá bom você dizer aqui, né, falei. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, voltado pra nossa realidade, que é o exemplo do programador, certo? O programador é o sujeito, que tá, ele vai, a ação dele vai ser sobre um objeto, um objeto que é o algoritmo. Ele vai criar um algoritmo e pra isso ele tem, porque é um editor de texto que vai lhe ajudar. Né, ou uma IDE, ou uma Eclipse da Vida, ou uma Eclipse da Vida, ele vai usar uma ferramenta, um artefato, que vai ajudar ele a fazer esse algoritmo. E o resultado vai ser o programa-fonte. Então, o princípio da mediação é isso aí. Estrutura e hierárquica da tarefa é o outro princípio da teoria da atividade, certo? Estrutura e hierárquica da atividade, melhor dizendo. Então, esse princípio é de dividir a atividade, em toda atividade, ela é orientada a um objeto, ela tem um motivo. E ela é dividida em ações. Para realizar uma atividade, por exemplo, para falar para vocês aqui nesse momento, nessa palestra, eu tenho uma série de ações que eu tive que fazer, inclusive em outras atividades anteriores. Eu tive que preparar a palestra, eu tive que dar uma revisada, eu tive que estudar o assunto. Outras atividades. E dentro dessa atividade aqui, agora eu tenho o quê? Eu tenho que estar passando aqui os slides, eu tenho que estar falando no microfone. Então, esse conjunto de ações faz parte dessa atividade. Essas ações que estão atreladas, estão direcionadas ao objetivo, que é, ao final, ter alcançado o objetivo de repassar o meu trabalho de administrativo, para vocês, qual é a minha ideia, certo? É dividida também cada ação em várias operações. E as operações estão relacionadas com as condições que o ambiente me proporciona. E, na realidade, a operação é aquela ação, aquela parte da ação que ela pode, no futuro, ser, inclusive, automatizada. Como é o caso aqui de passar o slide. Veja que eu clico aqui, o slide passa, dá um zoom, volta o zoom, certo? Isso aqui é uma operação. Na atividade de aprendendo de julgar, você tem algumas ações que, no fim, no decorrer do tempo, com o seu desenvolver, se tornar o motorista um pouco mais rápido, tem algumas ações ali que ela vai ser desenvolvida de uma maneira assim, tão sem você nem estar preocupado, tão mecânica, vamos dizer assim, que ela passa, assim, tão operação. E o estilo de operação é ela chegar a ser automatizada. Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, você tem aquela preocupação de pisar na embreagem para passar a marcha, sair da primeira para a segunda, mas, com o tempo, você passa isso praticamente sem perceber. Isso é uma operação. E ela tanto pode ser automatizada que hoje, o que a gente tem? Nós temos carros que são de câmbio automático. Não precisa estar preocupado em estar passando a marcha do carro. Um exemplo aqui para a gente tentar isso. E esses outros dois princípios aí, que é o desenvolvimento. O princípio do desenvolvimento é a análise do fenômeno, leva em consideração o contexto do seu desenvolvimento. Então, esse contexto que eu falei com vocês, se eu vou analisar um fenômeno, eu tenho que verificar em que contextos, social, inclusive, e a questão do ambiente, do local, que pessoas envolvidas, que a comunidade envolvida e tudo, esse fenômeno se dá, que é o que será. E o princípio da internalização e externalização. À medida que o sujeito atua e transforma uma atividade externa, as propriedades dos elementos dessa atividade externa penetram no sujeito e transforma. Ou seja, a gente transforma as coisas, mas a gente também é transformado. Veja, por exemplo, a nossa relação hoje, por exemplo, com o telefone. Imagine a atividade de fazer uma ligação há 30 anos atrás, imagine essa atividade de hoje. Então, mudou o comportamento da gente também no momento de fazer a ligação. Antes a gente vai procurar orelhão, porque não tem um telefone fixo em casa. Hoje você sai do Google caminhando, usando o telefone e falando com as pessoas. Então, tanto a gente atuando sob o objeto, a gente modifica essas atividades ao longo do tempo, como essas modificações também repercutem no ser humano, repercutem na gente e há também mudança no ser humano. O modelo sistêmico de Engestron. A maioria dos métodos utilizados atualmente para operacionalizar a teoria da atividade utiliza esse diagrama de Engestron aí. O que aqui ele fez? Naquele triângulozinho da mediação, ele acrescentou alguns elementos a mais. Então, além do sujeito atuando sobre o objeto, utilizando um artefato, uma ferramenta, temos agora a presença da comunidade, porque ele não age isoladamente na maioria das atividades que ele vai fazer. É uma atividade que é feita em comunidade, em sociedade. E aí, você vê as minhas regras sociais. Além das regras sociais, tem também a divisão do trabalho. Eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, porque já estou me expulsando aqui. Então, eu vou andar mais um pouco, certo? O modelo sistêmico de Engestron. A gente tem um exemplo aí. No trabalho do antecipínio dessa com a estrada, a gente foi fazer uma análise de uma atividade. Aí, a gente buscou analisar o professor na sala de aula, na atividade de sala de aula. Aí, tem uma série de atividades que o professor vai na sala de aula. Aí, a gente escolheu, por exemplo, aplicar exercício. Mas ele não vai só aplicar exercício. Aí, ele antes teve que elaborar. Na elaboração, é o professor sozinho. Então, veja que ali, na elaboração, o professor, a comunidade, nesse caso, não está presente. Ele sozinho está fazendo ali. É um editor de texto como ferramenta. Ele está buscando ideias. E a regra é que essas ideias estão relacionadas com o conteúdo que ele ministrou. Chegando nessas ideias, vai ter que entrar nos exercícios. Os exercícios já vão ser o objeto da atividade de aplicar os exercícios. Aí, tem a comunidade, professor e alunos. Então, o professor, ele é o sujeito da ação sobre os exercícios, usando como ferramenta um projetor, um computador ou um pincel, ou um barro, e as regras. Os alunos podem consultar o material do curso. E, adivisando o trabalho nessa atividade, o professor propõe exercício, os alunos resolvem os exercícios. E aí, por aí vai. Depois, em a correção dos exercícios, teve outros atividades aí, os próprios alunos fazendo os exercícios. Aí, só para ilustrar um pouco o uso da modelagem, de acordo com esse diagrama de êxito. Então, já pertinho de concluir, qual é o objetivo desse trabalho nosso? Vamos investigar o uso dos modelos da teoria da atividade na descoberta desses contextos, para que a gente use, então, sistemas mais, como é que se diz, de acordo com a real necessidade de quem vai utilizá-los. E um outro objetivo é a gente definir um processo que seja capaz de descobrir sistematicamente os contextos para o desenvolvimento desses sistemas sensíveis ao contexto. O que é que a gente espera com isso? Contribuir, de forma importante, para a área de desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto, no sentido de melhorar a qualidade final do software e reconhecer também as discussões acerca do tema. Então, aí as referências que nós utilizamos. Obrigado pela atenção. Professor Francisco, meu professor também. Obrigado. 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 Obrigado.